No vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a como conseguir o Black Lag, que é o primeiro estilo de luta que vocês conseguem chegando no primeiro SEA. Ele custa 100 mil beris e ele fica na ilha que eu vou mostrar agora. Primeiramente vocês vão estar partindo aqui, eu vou estar pegando a localização aqui da ilha pirata, que é o iniciante pirata. E vocês vão estar chegando aqui no porto, colocando o gráfico do jogo no ultra, vocês vão estar vendo aquela bandeirinha ali onde eu estou passando o mouse. E vocês só vão precisar alugar um barco e ir nadando até lá. No caso eu vou nadando, é anado mesmo, porque o meu boneco é um barco, entendeu? Ele é um barco a remo humano. Mentira, estou perdendo muita vida, melhor ir andando. Mentira, melhor não ir transformado, melhor ir transformado em dragão, que eu vou mais rápido ainda. Mas vocês aí comprem o barco de vocês aí e vão até a ilha lá. Beleza, estamos chegando aqui, já passei o maluco ali. Essa lagartixa aqui é muito linda, meu Deus do céu. Tomara que nunca tome rework, porque a lagartixa desse jogo é muito bonita. Ok, bom, aí vocês vão estar atracando o barco de vocês aqui no Bolt Dealer. E chegando aqui, vocês vão estar farmando aqui um pouquinho, porque vocês vão estar precisando de 100 mil beris para poder conseguir comprar o estilo de luta. E caso você não saiba como consegue berir, você pode ver aí que tem outro vídeo no meu canal ensinando como conseguir berir muito fácil no C1. Então, aí vocês vão estar chegando aqui e vai estar mirando aqui no Luxury Bolt Dealer. Aí você vira tudo para trás e vai reto. Aí você vai reto, 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 reto. Chegando nessa esquininha aqui, você vira para a esquerda e vai reto toda a vida também. Aí você vira de novo para a esquerda, vai reto toda a vida. Aí você vira de novo para a direita, vai reto toda a vida. E aqui, se você puder colocar a visão de cima, você vai ver que está escrito aqui, ó. Ele é o professor do estilo de luta da perna negra. Aí você vem até aqui, bate nesse pirata aqui porque ele é um sem vergonha. Aí você pula essa árvore e ele está escondidinho aqui dentro, ó. Está bem mocado mesmo, então você tem que fazer um esforço para ver. E é bem difícil de você ver de primeira aqui. Você pode só passar reto. Se você não conseguir dar duplo pulo aqui, você pode simplesmente entrar na porta aqui. Bom, aí chegando nele, você simplesmente dá um conversar e você clica em aprender. Ele custa 100 mil beris e quando você chega no Maestria 400, você tem como você melhorar esse estilo de luta. E ele fica... ele vira um estilo de luta melhor ainda. Ele chama Passo da Morte. Aí ele ganha uns ataques novos, fica bem bom. Bom, é isso. É facinho pegar o estilo de luta, não é algo tão difícil. E se você gostou, deixe o like aí porque ajuda, certo? E vamos para o próximo aí que tem mais uns 15 estilos de luta para fazer de vídeo aí ensinando a pegar.